A Favip participou da Festa da Juventude Universitária do Agreste Pernambucano, realizada pela UFPE. Vê os detalhes na matéria. Debates, oficinas, shows e exposições foram as principais atrações da FEJAP, Festa da Juventude Universitária do Agreste Pernambucano. O evento foi realizado pela UFPE nos dias 1º, 2 e 3 de março, contando com a participação da Favip. Nós esperamos que essas relações se manifestem não apenas nos festivais, mas nas nossas atividades de ensino, pesquisa e extensão no nosso dia a dia. A festa foi uma comemoração aos 60 anos da Universidade Federal de Pernambuco. Outras notícias sobre a Favip você acompanha durante a programação. Até mais! Música